Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos e olha, olha, neste vídeo aqui, vai conter alguns spoilers, mas eu vou avisar no momento em que vão rolar os spoilers. Porque o que acontece? Nos últimos mais caras, eu não vou falar com você, começar um vídeo sem te dar as boas-vindas, não é mesmo? Se você é novo aqui no canal, não esqueça já de deixar o seu like e se inscrever, porque tem vídeo todo santo dia aqui sobre cultura pop, filme, game, séries e tudo que você imaginar. E desta vez aqui, a gente vai falar sobre Os Eternos, o novo filme da Marvel, o próximo, segundo, terceiro, terceiro filme da Marvel, que vai sair este ano e que a gente tem pouquíssimas informações. Se você já é um veterano do canal, mais uma vez, seja bem-vindo. E aí, quero dizer que você pode se tornar membro do canal, apertando ali embaixo, né, seja membro, pra você poder ajudar este canal aqui, que Tiago Romariz e equipe está fazendo, sempre com muito amor e muito carinho pra você, tá bom? Aqui, a gente vai falar sobre um plot, sobre uma história completa, basicamente, que vazou de Eternos. Esse plot vazou há alguns dias, já há algumas semanas. Eu não detalhei ele aqui, primeiro porque estavam acontecendo outras coisas, e eu falei, cara, vou deixar um tempo passar um pouquinho pra novas informações surgirem, pra ver se ele faz sentido. E aí, juntando várias informações, e principalmente agora que a gente teve a Chloe Zhao ganhando, né, o Oscar por Nomadland, e ela é a diretora de Eternos, eu falei, poxa, talvez seja o momento da gente falar sobre isso. Eu não vou explicar tintim por tintim o que são os Eternos, porque já tem um vídeo aqui falando sobre isso, e você pode clicar no card que está aqui ou na descrição aqui do vídeo. Então, dá uma olhada lá que eu explico a origem, quem eles são, quais são os poderes e tudo mais. Nesse vídeo, a gente vai falar especificamente dessa história que vazou no Reddit, de um usuário que já tinha acertado várias outras coisas também, aquele mesmo papo de sempre, gente. E que, obviamente, é uma das primeiras versões do filme. Lembrando que esse filme era pra ter estreado em novembro do ano passado, né, em 2020, por causa da pandemia, ele sofreu algumas alterações, e como qualquer filme, ele é filmado, refilmado, e as decisões vão mudando ali da produção ao longo disso tudo. Esta história aqui, pra mim, faz bastante sentido em relação à linha narrativa principal, né, o decorrer e o final que ele acaba descrevendo. Eu não vou falar aqui exatamente o que é que vai rolar, não acho que vale a pena, tipo, a gente estragar neste ponto, mas se você não gosta, né, de spoilers, vai ter um momento aqui que eu vou falar pra você, pelo menos, qual vai ser o cerne do filme, e que eu acho, eu acho que esse cerne vai estar no primeiro trailer. Bom em falar de trailer, que eu já vou falar um pouquinho aqui sobre ele. Duas coisas, a gente já viu vazando uma porrada de imagem, uma porrada de foto, inclusive, recentemente, vazou uma imagem, várias imagens, na verdade, dos celestiais. Basicamente, o filme vão ter três, vão ser três raças, né, três raças que vão ser apresentadas aí, mesmo, mesmo, no mundo da Marvel com o Eternos. Os Eternos, né, que são os protagonistas, um grupo de seres, de quase deuses, assim, digamos assim, é uma raça que é criada pelos celestiais, e esses celestiais, eles são grandes deuses, criaturas extraterrestres, que criam vida e espalham vida ao redor do universo inteiro. E essas imagens que vocês estão vendo foram as imagens que recentemente vazaram. Os celestiais já apareceram em Guardiões da Galáxia em determinado momento, mas agora eles vão ser quase que protagonistas aqui, ou talvez antagonistas, deste filme, e eu vou contar a história daqui a pouco. E a terceira raça são os Deviantes, né, os Deviantes são a terceira raça que os celestiais criaram na Terra. Foram os Eternos, os Deviantes e os seres humanos. Os Deviantes, na verdade, são, eles desviaram mesmo de uma evolução natural e acabaram virando pessoas, né, criaturas maléficas e que fazem o mal e tudo mais. Mas, como eu já disse, se você quiser saber mais dos Eternos e toda essa mitologia deles, dá uma olhada no outro vídeo que a gente tem aqui, o Eternos explicado, falando sobre quem eles são, os poderes e tudo mais, beleza? Mas, então, vamos lá. Vamos falar sobre a história realmente que vazou dos Eternos. E, cara, essa história inteira tá lá em chipo.com.br. Se você quiser olhar, a gente não colocou os spoilers do final por dois motivos. Um, porque não pode estragar, eu acho, 100% a experiência, e, obviamente, tá tudo avisado. Quem quiser ler, lê. Quem não quiser, não lê. E a outra coisa é que podem sofrer alterações, né, mesmo que o vazamento esteja correto, acontece de sofrerem alterações no filme até o momento do lançamento. Mas, vamos lá. O que acontece é o seguinte. Eternos vai lidar com o relacionamento, relacionamento, de três tipos de personagens. Os celestiais, aqueles seres que a gente viu no Guardiões da Galáxia, né, que estão entre os mais poderosos e criadores do universo. Os Deviantes, que são criaturas criadas pelos celestiais pra caçar predadores que tentavam acabar com a vida inteligente na Terra e em outros planetas, só que eles acabaram se rebelando e acabam virando esses seres que destroem toda a vida inteligente e tudo mais. Eles são monstros, basicamente. E aí, a terceira raça vão ser os Eternos, que eles também são criados pelos celestiais, mas pra impedir esse segundo grupo que é a galera dos Deviantes. Ou seja, vai manter a origem, assim, dos quadrinhos. Os Eternos são praticamente os grandes protetores da Terra, os Deviantes, os monstros que tentam acabar com a Terra, e os celestiais, os criadores. Então, essa tríade vai continuar no filme da Marvel com algumas alterações. E aí, vamos direto pra abertura do filme. A abertura do filme seria... mostraria uma cena em que a gente tem os Eternos há 5 mil anos, na Mesopotâmia. Tipo, muito longe, e a gente já viu imagens de história antiga, né, de pré-história, nos sets de Eternos. Então, é provavelmente este momento que a gente vai ver, uma história bem antiga, vai ser a primeira grande sequência dos Eternos. E neste momento, a gente vai ver eles lutando contra um Deviante. E é a hora que a gente vai entender que eles protegem os Deviantes. São, na verdade, essas criaturas que tentam acabar com a vida na Terra. E aí, ali, a gente vai ver a apresentação dos poderes dele e tudo mais, e do grupo inteiro, né? E do grupo inteiro formado aí pelo Icares, pela Atena, pelo Macá, pela Macari, enfim. Por absolutamente todo mundo que a gente já conhece, e eu já falei isso aqui em outros vídeos. E aí, depois dessa apresentação, que vai mostrar eles basicamente escondidos, né, na população da Terra e tudo mais, a gente vai passar para o mundo atual. E aí, vai ser focado em uma personagem que acaba virando um casal, que é a Cersei. E a Cersei é um Eterno, né, que vive na Terra, que sempre se misturou com os seres humanos. Ela adora a arte, ela adora a história e tudo mais. E ela vai estar ao lado de Dane Whitman, que é interpretado por ninguém mais nem menos que o Kit Harington. E que, no futuro, ele deve virar, sim, o Cavaleiro Negro, que é um outro grande personagem que tem nos quadrinhos, muito relacionado aos Eternos. Mas aqui, eles serão arqueólogos. Eles estarão fazendo, eles estarão estudando, na verdade. E, neste momento, a gente vai ver eles se encontrando com um outro Eterno, que é o Sprite, na verdade, que é uma criança, né, vai ser interpretado pela atriz Mirim, chamada Leah McHugh. E aí, eles vão se encontrar e vai ter um ataque de um deviante, sabe? Neste momento, eles vão estar na Terra, normal, na cidade, e vai rolar um ataque inesperado de um deviante. E aí, tudo começa a mudar, né? Porque, para os Eternos, os deviantes estavam adormecidos, estavam, né, tipo, parados e tudo mais. E aí, de repente, eles veem esse ataque de um deviante acontecendo. O Icarus vai aparecer neste primeiro momento, ajudando a Cersei e todo mundo, falando, mano, tem alguma coisa muito estranha e a gente precisa se juntar para ver o que vai acontecer. A partir disso, o filme começa a apresentar todos os outros Eternos e aonde eles estão. A gente tem a Cersei, que já vai ser apresentada, a gente vai ter o Icarus, que vai ser apresentado ao Richard Madden, e aí a gente vai conhecer o Ajak, que é a Selma Hayek, a Atena, Angelina Jolie, o Gilgamesh, o Fastos, a Makari, o Kingo, o Druid e o Sprite. Então, assim, tem toda a apresentação de todos. Isso vai ser um grupo muito vasto, um grupo muito diferente, um casal LGBT, por exemplo, que o Fastos deve ter um marido, um astro de Hollywood, que vai ser o Kingo, né, que ele vai ser interpretado por um ator que tem... que ele vai ser um grande astro de Bollywood naquele momento, vai ser interpretado pelo Kumail Nanjiani. Então, assim, vão ter vários momentos diferentes. A Angelina Jolie, por exemplo, que é a Atena, vai ser uma das grandes líderes, obviamente, deste grupo. E aí, a gente vai na apresentação de um por um. Beleza, e aí agora, eu vou explicar para vocês, a partir do momento que eles se encontram, o que que o plot do filme vai ser. Se você não quiser saber nada, pode pular o vídeo agora para o final. Mas, já digo, já adianto para você, eu não acho isso um grande spoiler, mas é algo bem interessante sobre o que vai ser a trama deste filme. Quando eles se juntam e tudo mais, eles começam a descobrir que, na verdade, os celestiais têm o seguinte plano. O núcleo inteiro da trama mostra que os celestiais plantam ovos, plantam ninhos em vários planetas para criar novos celestiais. Então, ele basicamente suga a vida daquele planeta e cria um celestial. Ele suga a vida do planeta e cria um celestial. A bronca é que o nascimento de um deles destrói aquele planeta. É basicamente isso. Então, quando um celestial nasce, aquele mundo acaba. Quando um celestial nasce, aquele mundo acaba. E aí, os heróis todos, os eternos, eles vão ter que decidir se vão contra os criadores, contra os celestiais, ou se eles vão deixar a Terra ser destruída. Então, é basicamente este plano. E os deviantes entram como armas, na verdade, dos celestiais para impedir que os eternos façam isso. Então, basicamente, vai ter uma história aqui para você falar sobre criatura contra criador. O que eu acho algo muito interessante. Eu acho algo muito interessante. Não sei necessariamente se isso dos ovos e tudo mais encaixaria bem. Mas eu gosto muito da ideia do criador, da criatura contra o criador. Vai ser algo muito mais etéreo, uma discussão muito mais filosófica, algo que seja muito mais na coisa da psicologia da criatura e do criador mesmo. E eu acho que faz super sentido quando você está lidando com deuses, como são os eternos e os celestiais. Então, esta seria o grande pote do negócio. E aí, se você quiser mais detalhes com mais spoilers, tem lá um link no chip.com.br que eu vou deixar aqui na descrição também e que revela muito do que vai acontecer. O que eu posso te adiantar sem spoilers é que este vazamento mostra que teremos um final e um terceiro ato completamente inesperado, cheiaço de reviravoltas. E com muitas protagonistas e antagonistas diferentes. E que aí a gente vai ver uma participação muito grande dos celestiais acontecendo aqui. E não por acaso, os celestiais estão em muitas artes conceituais. Então, eles vão aparecer muito. E aí, gente, só para vocês terem um gancho de uma coisa para outra. Quando acontece aquele ataque dos deviantes, aquele ataque que acontece lá dos deviantes com a Cersei e tudo mais, teoricamente aquilo ali também teria sido ativado pelos celestiais. Ou seja, os celestiais vão agir como esses deuses basicamente que estão criando e manipulando a vida na Terra. Eu acho essa história interessante. E sem entrar em spoilers nem nada, eu acho que pode ser um frescor para a Marvel muito interessante. Principalmente porque a Chloe Zhao, que é a diretora, tem uma visão completamente diferente de tudo isso em relação à filosofia, estudo de personagem e tudo mais. e eu acho que está na hora de realmente a Marvel mudar um pouquinho. Então, pode ser que tenha um dado a essa liberdade para ela. As primeiras impressões das pessoas que viram as primeiras cenas e tudo mais dizem que realmente tem esse ar diferente. E eu não vejo a hora de assistir esse trailer para confirmar se vai ter algo dessa história ou não. Eu acho que esse trailer vai sair perto de Loki. Eu acho que esse trailer vai sair lá para junho. Final de maio, começo de junho, a gente deve ter o trailer de Loki ou o trailer de Eternos ou talvez, duas datas, começo de Loki ou saindo com Viúva Negra. Então, podemos ficar calmos e agora a gente pode discutir um pouco mais sobre essa história que eu acho que vai ter em Eternos. Quero saber o que você achou dessa história e que possivelmente pode nos dar uma pista do que vai vir neste filme. Lembrando que ele estreia em novembro no cinema. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! Eternos